O Empretec é um treinamento comportamental. Ele é fundamental para todos aqueles que pretendem abrir um negócio, principalmente para aqueles que já estão com o seu negócio em operação, buscar o seu desenvolvimento, buscar a sua transformação. Essa é a proposta do Empretec. O Empretec tem o objetivo de trabalhar o comportamento empreendedor, que faz toda a diferença na gestão da empresa. Então, o empreendedor precisa ter atitude, ele precisa fazer o negócio acontecer. Então, o escritório regional do SEBRAA em Sorocaba vem trabalhando já a longa data esse seminário, desde o final da década de 80. Então, são mais de 140 turmas do Empretec. E a gente consegue ver claramente o resultado disso naqueles que participam. A gente tem hoje empresas de franquia que vêm pedindo para que os seus futuros empreendedores façam o seminário justamente para poder trabalhar essa parte do comportamento empreendedor e com isso potencializar os resultados do negócio. Então, é fundamental que você que já tem negócio ou está querendo abrir, venha conhecer o Empretec, participe do Empretec. Procure se conhecer como empreendedor que trabalhe os seus comportamentos para poder ter sucesso. Eu já tinha ouvido falar do Empretec há muitos anos, né? Porém, eu nunca tive a oportunidade de ir fazer o curso, né? Então, aí quando a empresa começou a tomar um caminho maior, um rumo maior, começou a expandir muito rapidamente. E a gente viu a necessidade de procurar uma ajuda, um auxílio, né? E se qualificar no mercado. Aí que veio a ideia da gente fazer o Empretec. Aí viemos conhecer o Empretec, a forma de ensinamento do Empretec, como funcionava. Aí entramos em contato com o Sebrae. Então, foi quando, realmente, quando a empresa começou a tomar um rumo maior. A gente, assim, não tinha... A gente precisava tomar decisões que eram difíceis. E a gente precisava de um auxílio para isso. E aí foi quando veio a ideia da gente fazer o curso do Empretec. Mas o foco do trabalho é no desenvolvimento de comportamentos de empreendedores. Então, como se comportam os empreendedores de sucesso, como eles identificam oportunidades de negócio e agem para aproveitar essas oportunidades, avaliando os riscos, planejando suas ações, para daí ter sucesso no seu empreendimento e conseguir promover um crescimento, a sustentação dos seus negócios. Depois que eu fiz o Empretec, né? O meu sócio veio fazer também, posteriormente. Eu fiz em maio de 2018. E eu entendi que o Empretec também se encaixaria perfeitamente para os nossos franqueados. Porque algumas dificuldades ou outras que eles estavam tendo não diziam respeito a ferramentas. A gente pensou, pô, a gente montou um projeto bem formatado. A gente formatou a franquia de uma maneira que está bem estruturada, todas as padronizações foram feitas, ferramentas foram entregues, treinamentos foram dados. A gente já fez um paralelo entre o novo curso que o Sebrae está oferecendo agora, que é o Empreenda, que eu acabei fazendo também, para ver qual que se adequaria mais para os nossos franqueados. E cheguei à conclusão que os nossos franqueados, o ideal realmente é o Empretec. O problema não está em ferramentas, mas sim em comportamentos. Então, a gente colocou em contrato, tanto na COF, circular de oferta de franquia, como no contrato de franquia, que todo franqueado nosso vai passar pelo treinamento técnico na nossa empresa, na nossa matriz, e depois vai ter que fazer o Empretec. Ele já assina ali, assume essa responsabilidade contratual, e ele já participa do treinamento da unidade do Sebrae mais próxima dele. Nós já disponibilizamos, o Sebrae nos mandou a agenda de treinamentos, a gente disponibiliza para ele, e na data mais próxima ele vai até a unidade. O grande diferencial do Empretec é que o trabalho é bastante vivencial. Então, não falamos apenas de conceitos e de conhecimento sobre empreendedorismo, mas sim trabalhamos com foco nos comportamentos dos empreendedores. Várias atividades práticas, tanto de simulação, como também de situações reais de negócios, são realizadas. Então, funciona como um laboratório, que é uma metodologia diferenciada da grande maioria dos outros cursos, principalmente quando se fala em empreendedorismo, onde os participantes vão ter oportunidade, de fato, vivenciar, perceber como estão se comportando nessas situações de negócio, de compra, de venda, de planejamento, de desenhar um modelo de negócio, verificar até que ponto o mercado está validando esse modelo de negócio, e daí perceber, desde aquele empresário que já tem o negócio funcionando lá fora, vai começar a perceber onde está acertando, onde pode estar errando e precisa melhorar, então já leva esses aprendizados para o negócio que já existem, mas também é muito importante para aqueles que ainda não têm um negócio, mas que desejam empreender.